Te ver É uma beldade, é um castigo Te ver de longe, sem te tocar Falando sério, essa calagem Você provoca, me deixa mal e vai embora Eu vou sair na moral, mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar, ali não dá, não dá Eu vou sair na moral, mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar, ali não dá, não dá Te ver passar, me dá tara, dá vontade de ficar com você Pra lá, pra cá, minha cara, esse balanço vai me enlouquecer Socorro, você subindo o morro, é divinal, mina do dono do local É uma beldade, é um castigo Te ver de longe, sem te tocar Falando sério, essa calagem Você provoca, me deixa mal e vai embora Eu vou sair na moral, mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar, ali não dá, não dá Eu vou sair na moral, mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar, ali não dá, não dá, não dá Eu vou sair na moral, mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar, ali não dá, não dá, não dá Melhor ficar devagar, ali não dá Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão, de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho vem na água do céu Ouvia o som de clarinhos Cantava o tom de Gabriel Os angelicais tamborinhos Ligavam estrelas pra mim Caminhos de fé e cidades E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhou o coração FM um coral de anjos Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim É fim Minha dor Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão De paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho vem na água do céu Ouvia o som de clarinhos Cantava o tom de Gabriel Os angelicais tamborinhos Brilhavam estrelas pra mim Caminhos de fé e cidades E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração me ganhou Rebora de Anjos cantou A FM o dia que tocou Rebora o dia que tocou Rebora de Anjos cantou Uma linda canção, canção de amor Uma linda canção de amor Rebora de Anjos cantou Na linda canção de amor É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Goiá, já não se vive sem Faria e pirão Não há, não há, não há Não há, não há Teria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente Remediar Já vai longe a procura da cura Que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas Irão cair E a poeira de tanta sujeira Há de subir Será, será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será, será, será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Oh, oh… Oiá Luíá Oiá Luíá Oiá Luíá Taririririja Luíá Si Amanda Malu Cada FM o dia, em Dose Tupa. É Dona Maria, seu José, água de Bebeiro e de Benzer, passe de Barrincha pra Pelé, terra boa pra plantar café, bom de açúcar, Cristo Redentor, eu quero morar em Salvador. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Chega a polícia e mete o pau, o político e mete a mão, Bevereiro é carnaval, nem de sofrimento é ilusão, bota a mão no bolso que vai mal, sem dinheiro pra comprar um pão. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil, as crianças do Brasil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil. Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou, não quero ver sofrer, ó pátria mais gentil. O que aconteceu, com aquele velho amor, será que se perdeu, ou se modificou, mas pelo amor de Deus, me diz o que restou. A nossa união, será que acabou? Que fez nosso sol despertar, a gente não quer mais falar O bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar Nosso sonho não tem que voltar Amor, amor, que fez nosso sol despertar A gente não quer mais falar, o bíblio que enche o luar Precisa voltar Nosso sonho não tem que voltar Essa saudade de você, não é legal Me faz sofrer, e tudo pode acontecer Sua samba, não vou deixar Que fez nosso sol despertar, a gente não quer mais falar O bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar Nosso sonho não tem que voltar Me deixa reatar, esse amor Separar o lugar, pra gente se encontrar de novo Reviver, acender, tudo que foi bom Quero ver, renascer Picolé, vem cantar comigo Picolé, compositor da música, me deu de presente, salva-prima Semana maluca da FM, meu dia Faz tempo que a gente não se vê, talvez Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer, o meu corpo reclama Você Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente não se vê, também não quer dizer que não valeu Tanta emoção, o meu corpo reclama Você Te procurei por toda a cidade do Rio de Janeiro Com a FM o dia da semana, Malu Que é a vida, esse nosso amor Beleza, beleza Alô, Pita Reviver, acender, tudo que foi bom Quero ver, renascer, a nossa paixão Tá certo que a gente se perdeu Também não quer dizer que não valeu Tanta emoção, o meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor Me deixa Reargar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Reviver Acender Acender Tudo que foi bom Acender Quero ver, renascer A nossa paixão Me deixa Esse lar, só vou separar um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver, crescer, tudo que foi bom Quero ver, renascer, a nossa paixão Semana maluca da FM o dia Grande picolé Semana maluca da FM o dia Como quem não quer nada O sábado começa a devagar E embalar a batucada Aí começou a embalar Eu que estava passando Já parei pra olhar Mas seis vezes que cantei Não saí do lugar Esqueci minha amada Tenho que me mandar E o fogo nada de apagar Olheri, olheri Hoje o couro vai comer Meu amor tá me esperando Eu nada de aparecer, olá-rá Olá, o compadre é o dançar O pagode pegou fogo O pagode pegou fogo O pagode pegou fogo O pagode pegou fogo Essa é pra sacudir, sacode Meu nome é Cavaquinho, vou começar A ação do pandeiro não pode faltar Aquele Jorge, não pode Pra fazer o pagode pegou fogo E deu o tema pro refrão Sacudindo Vem, Débora Débora, vem O pagode pegou fogo Não pode Pra fazer o pagode pegou fogo E deu o tema pro refrão Se falar de alegria Vai ser mais bonito ver o som Se falar de amor Eu tô com o samba, bom Manda na roda de samba Vou levantar no sol astral Eu mando no samba Sensação Não me leve a mal Nos bares das avenidas Faço carnaval Nos bares da avenida Olha a palma da mão Laraiá, laraiá Já é alvorada Já é alvorada Eu mando amanhã Bora, Flavio Simbora Assim não tem jeito Vou voltar pro pagode Já é alvorada Valeu, Felipe Eu já sinto saudade Do nosso Tantan Vou voltar pro pagode E eu quero cavar Com o pandeiro, Tantan Alô, Marechal Alô, Flavio Simbora Olha a palma da mão Olha a palma, olha a palma Olha a palma da mão Olha a palma da mão Que eu quero ver Vou na palma da mão Que eu quero ver É na palma da mão Que eu quero ver É na palma da mão Que eu quero ver Quero ver Quero ver No guerreiro samba é Embalado pelo cheiro Tempero da dona macé Na batida do pandeiro Palma da mão Luca, vai vir meu dia Onde tem jeito Onde tem jeito Onde tem jeito Que eu quero ver Que eu quero ver Solta o corpo Se embalança E mostra qual é a sua herança Quem não dança Segura a criança 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 Pagode é mal Vai ficar melhor É madrugada Eeeh Olha a palma, olha a palma da mão Eeeh Madrugada Madrugada Vou pra madrugada É o meu remédio Vou pra madrugada Pra fugir do tédio Eu vou Eu vou Eu vou Vou cair no samba, amor Eu vou Eu vou Eu vou Vou cair no samba Minha namorada fez O que podia Barra uma estrada Diz Que eu não ia Eu vou Eu vou Eu vou Vou cair no samba, amor Eu vou Eu vou Eu vou Se o samba começar Se o samba começar Quero ver Segura na palma, na palma, na palma, na palma da mão Cura na palma, na palma, na palma da mão Que o pagode tá bom Cura na palma, na palma da mão Cura na palma, na palma da mão Cura na palma, na palma da mão Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no teu barco Tu não vem na minha lancha Cada um com o seu, cada um Eis cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar O bicho sou, sou de sereno Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de sereno Não tenho hora Brilha a lua No céu da cidade Luzes na rua Claridade Brilha a lua No céu da cidade Luzes na rua Claro Segura na palma, na palma da mão Cura na palma, na palma da mão Cura na palma, na palma da mão Que o pagode fica bom Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Que o pagode fica bom Samba na ponta do pé, menina A música não para, sabe? Semana maluca da Fê, meu dia Adoro, adoro muito Alô, você me roubou, mas você já se redimiu Aí você cantou agora comigo no DVD, já tá tudo certo Música do meu cumpadre picolé, carica e prateada Eu agradeço a Deus por existir em você Por fazer nascer o amor Eu não sei de mim o que seria Sem a sua voz, porque entre longe Você é meu sonho de amor e verdade Você é o resumo da felicidade Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu só quero amar Você é meu sonho de amor e verdade Você é o resumo da felicidade Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu só quero amar Você A nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou te amar Você Você Quando precisar de um amor e amigo Vamos conversar Quero abraçar Você É meu sonho de amor e verdade Você Você É o resumo da felicidade Você Você Que dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu Você Só quero amar Você A nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou te amar Você Quando precisar de um amor e amigo Vamos conversar Quero abraçar Você Você É meu sonho de amor e verdade Você É o resumo da felicidade Você Que dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu Só quero amar Você Música nova Pretensão Semana maluca Está no DVD No meu CD ao vivo Lançamento FM um dia Ah Pra mim já deu Não quero mais Fui obrigado a ser capaz De enxugar O que você me fez chorar Mas o destino ao se cumprir Pra te provar E pra me diga o que não dá Pra se viver assim E parar Que não tem razão em nada Admite a roubada Que entrou Levando a gente Ao final dessa jornada Só que já não dá mais tempo Pra viver a nossa história de amor Acabou Não vou mentir Por pretensão Ainda dói Meu coração Mas Prefiro a dor Dessa solidão Do que viver Nessa ilusão Não vou mentir Por pretensão Ainda dói Meu coração Meu coração Prefiro a dor Dessa solidão Do que viver Nessa ilusão Fala Fala Que não tem razão em nada Admite a roubada Que entrou Levando a gente Ao final dessa jornada Só que já não dá mais tempo Pra rever a nossa história de amor Nessa ilusão Acabou 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 Menchem Por pretensão Ainda dói Meu coração Me way Prefiro a dor Lindo Dessa solidão Que dar Nessa ilusão Não vou mentir Por pretensão Ainda dói Meu coração Mas Prefiro a dor dessa solidão Do que viver Nessa ilusão Vamos de break E a gente já vai Você não tá doidão não É a semana maluca da FM O dia, em dose dupla Você sempre me deixa Desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto te deseja Essa boca Molhada Não pensei mais nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço Um sorriso É vontade É prazer Mas deixa nosso amor Acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Se tudo te amou É felicidade Me beija por favor Você sempre me deixa Você sempre me deixa Juízo um abraço Juízo um abraço Um abraço Um sorriso É vontade É prazer Eu só quero viajar Mas deixa nosso amor Acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade É felicidade É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Quando a sua beleza Cusou Na passarela Desse meu coração Tudo em mim Com certeza mudou Deus que chegou Pra lembrar o meu chão Onde quer que eu vá Você não é capã Se eu ligo o rádio Você é a tradição É o meu mundo Cheio de paixão Você é a poesia É a fim Piano já está Um bolinho e violão Pela guia desse azul sem fim Luz que chegou Pra lembrar o meu chão Onde quer que eu vá Esse é o meu caminho Deus um carinho Que me leva pro céu Me faz sonhar Me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo Que eu te dou Me dá quentinho Mas tudo Me faz sonhar Me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Seu corpo todo Seu sabor Faz sorrir Me faz sonhar Preciso de amor Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Eu quero tudo que você Seu corpo todo Seu sabor Me faz sonhar Me faz sonhar Preciso de amor Preciso de amor Em Márcio Arte Tem capoeira Eu quero ouvir mais palco Por meio da roda Não marco bobeira Eu entro na roda Não pego rasteira Lá no terreiro Eu levanto Poeira É roda de samba E tem capoeira Menina bonita Que desce a ladeira Samba da pista Não é brincadeira Pega a menina E caiu na zoeira Roda de samba E tem capoeira Que eu quero ouvir Eu quero ouvir Mais palma Mais palma Mais palma Sem parar Roda de samba E tem capoeira Vamos aí Vamos lá Roda de samba E tem capoeira Para não é Para não é Para não é Oiê Tá na Bahia Tá na Bahia Camara Para não é Para não é Para não é E dá E dá E dá E dá No nego No nego Você não dá Para não é Para não é Para não é E dali FM O dia O samba Não pode parar Para não é 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 Para não Para não é Para não Para não é Para não Para não Para não Dremo Recreativo Escola de Samba Unidos de Marquinhos Sensação Vou chamar a minha eterna passista Kelly Jorge A molecada para até o futebol O vento bate e sal nega O seu amor A cor do céu não é azul E a rua inteira reparou A mim me saia Você quer ter bombom A mim me saia Você quer ter bombom Ela sai assim de manhã Começa o dia já botando pra quebrar Ela sabe que é gostosa Fica toda prosa Quando sacode seu malangadã Eu fico na janela Esperando ela passar De mim me saia Repena pra dedéu O chão ao céu fica sobre A mim me saia Ela usa pra provocar Devolando ela vai sambar A saia roda, gira Todos viram calabinha Que alegria E você quer ter bombom A mulher cada baratel Futebol O vento bate e sal nega O seu amor A cor do céu não é azul E a rua inteira reparou A mim me saia Você quer ter bombom A mim me saia Quero aproveitar e mandar um beijo Pra minha grande amiga Luana Bandeira Que deu moral no DVD Tirou onda pra gente Valeu Luana Ami me saia Cê quer ter bombom, bombom, bombom Ami me saia Ami me saia Calça de onça Calça de onça Cê quer ter bombom, hein Pediu pra parar Adoro Thank you, thank you Gente só doideira Semana maluca da FM O Dia Em Dócio e Tuba Não valeu erguer Esse patamar Nem edificar Arranha céu de paixão Pra desmoronar Nossa construção Não valeu pintar Tanta criação, é Não valeu tecer Tricota, serzinho Pra descosturar Não valeu ter sede Balançar a rede Ir contra a parede Ir contra a parede E bater de frente Não valeu ter sede 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 Obrigado meu padrinho Alindo Cruz Não valeu ter sede 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 Minha 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 semana maluca Sentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora essa cigala, lembrando fatos envelhecidos, Que já não ferem mais os meus ouvidos. Que já não ferem mais os meus ouvidos, que já não ferem mais os meus ouvidos. Tive sim, outro grande amor antes do seu, tive sim. O que ela sonhava era os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre eu via alegria, que eu vivia tão contente. Como contente ao teu lado estou, tive sim. Mas comparado com seu amor, seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor de mágoa. Pois não pretendo amor de mágoa, em Mangueira, quando morre um poeiro. Tá na FM o dia, tá na semana maluca Esse lado é uma beleza, que a natureza criou Um murro com um barracão de zinco Quando amanhece é o esplendor Todo mundo se conhece aonde Tem o som do tamborim E o som do teu tambor Ouro, 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 ouro Alô, minha mangueira querida Ouro, 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 ouro Mas chegou Era, chegou Obrigado Lindo, gente Ele ficou arrepiado, emocionado A galera do Artizone Que é semana maluca Da FM, meu dia Em dose dupla, bebê Alô, Sambarate É Tudo era azul Sentimento, um luz Um amor Fiel Tudo só pra nós Nada mais restou No meu coração Um vazio de Solidão Foi duro ficar Sem você Sem você Sozinho ao chorar Sem você Sem você E um mundo sem luz E sem cor E uma noite sem prazer Meu corpo Acostumou É hora de saber É hora de saber É, tudo era Tudo era azul Sentimento, sentimento Sentimento duro Tudo só pra nós Tudo só pra nós É, tudo é E sem cor É, tudo é É, tudo é É, tudo é Eu já não te amo O que é É, tudo 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 é Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado Ando perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Quando o sol Obrigado FM Dia Obrigado Kerem Jorge Obrigado Dendê Galvão Débora, brigadão A presidência, toda a diretoria Valeu Adrianinha, Erikson Valeu Tuca, tamo junto irmão Mais uma vez Quando De procurar Valeu a todos os ouvintes da rádio FM Dia de todo o Brasil Muito obrigado pelo carinho maravilhoso Quando o sol E obrigado Rio de Janeiro por me acolher E me ter como um cidadão carioca Só pra você entrar Vai daí Gustavo Sim Quando a sua beleza Pessoa Na passarela desse meu coração Tu tem mim com certeza mudou Luz que chegou pra lembrar o meu chão Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você não é Tafan Se eu nem convide você é a canção É o meu mundo Cheio de paixão Você é a poesia Em fim Piano já está um bolinho Violão Pela guia desse azul sem fim Luz que chegou pra lembrar o meu chão Onde quer que eu vá Esse é o meu caminho Esse é o meu carinho Que me leva pro céu Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo que eu te dou Me dá quentinho Me dá um beijo que eu te dou Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Seu corpo todo Seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso de alma Que eu te dou Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Seu corpo todo Seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso de Amar Semana maluca Da FM o dia Em dose dupla Sente só a doideira Semana maluca Da FM o dia Eu voltei a treinar capoeira Inclusive meus amigos Salgadinho, Krigo E Márcio Arte Cantaram essa música Me sacariaram Mas eu vou pegar ele de volta Zom, 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 zom A poeira mata um Pega a viola Pega a viola Pega a viola Que eu quero te ver cantar Filma um batuque pro negro Cantar Olá, oi Pega a viola Que eu quero te ver cantar Filma um batuque pro negro Cantar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sem parar Roda de samba E tem capoeira Sem parar Roda de samba E tem capoeira No meio da roda Não marco bobeira Eu entro na roda E não perco rasteira Lá no terreiro Eu levanto poeira É roda de samba E tem capoeira Menina bonita Que desce a ladeira Sambata na pista Não é brincadeira Pega a menina E caiu na zoeira Roda de samba E tem capoeira Que eu quero ouvir Eu quero ouvir Mais palma Mais palma Mais palma Sem parar Roda de samba E tem capoeira Vamos aí Vamos lá Roda de samba E tem capoeira Roda de samba E tem capoeira Oi, 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 oi Roda de samba E tem capoeira Paranauê 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 Oiê, tá na Bahia Tá na Bahia, camarada Paranauê 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 E dá, e dá, e dá No nego, no nego, você não dá Paranauê 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 E dali FM o dia O samba não pode parar Paranauê 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 Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Marquinhos Sensação Vou chamar a minha Eterna passista Kelly Jorge A molecada Paratel Futebol O vento bate Saldegama Seu amor A cor do céu não é azul E a rua inteira Reparou? Anima e saia Cê quer ter bombom Anima e saia Cê quer ter bombom Ela sai assim de manhã Começa o dia já botando pra quebrar Ela sabe que é gostosa Fica toda prosa Quando sacode seu malandadã Eu fico na janela Esperando ela passar De mino e saia Repena pra degar o som ao céu Fica sobre Anima e saia Ela usa pra provocar Revolando ela vai sambar A saia roda Gira todos Viram caravinha Que alegria E cê quer ter bombom A mulher cara Paratel Futebol O vento bate Saldegama Seu amor A cor do céu não é azul E a rua inteira Reparou? Anima e saia Cê quer ter bombom Bambom Bambom Anima e saia Cê quer ter bombom Bambom Anima e saia Cê quer ter bombom Anima e saia Cê quer ter bombom Bambom 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 Quero aproveitar E mandar um beijo Pra minha grande amiga Luana Bandeira Que deu moral no DVD Tirou onda pra gente Valeu Luana Anima e saia Cê quer ter bombom Bambom Anima e saia Anima e saia Tossa de onça Tossa de onça Tossa de onça Isso é que é teu bombom Bambom 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 Adoro Não valeu erguer Pra descosturar Bem antes de se vestir Não valeu suar Essa relação Lão, lão Não valeu Foi tudo em mão Não valeu Treinar e não jogar Ler e não aprender Ir pra depois chorar Não valeu ter sede Balançar a rede Ir contra a parede E bater de frente E bater de frente Não valeu Valeu Nem valorizar Se o mais lindo sonho Se perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu Mas eu vou achar E Vou me refazer Desse nosso amor Que não valeu Não valeu Não valeu Não Não valeu Não valeu Nem valorizar Obrigado meu padrinho Além do cruz Pelo carinho Se perdeu Pela moral de sempre Se perdeu Mas eu vou achar E Vou me refazer Desse nosso amor Que não valeu Não valeu Treinar e não jogar Te ver Passar Me da tara Com a vontade De ficar com você Pra lá Pra cá Minha cara Esse balanço Pode enlouquecer Socorro Você subindo Um morro De vilão Minha do dono Do local É uma beldade É um castigo Te ver de longe Sem te tocar Falando sério Essa calagem Você provoca Me deixa mal E vai embora Eu vou sair Na moral Mandar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Ali não dá Não dá Eu vou sair Na moral Mandar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Ali não dá Não dá Te ver Passar Me da tara Com a vontade De ficar com você Pra lá Pra cá Minha cara Esse balanço Vai me enlouquecer Socorro Você subindo Um morro É de vilão Minha do dono Do local É uma beldade É um castigo Te ver de longe Sem te tocar Falando sério Essa calagem Você provoca Me deixa mal E vai embora Eu vou sair Na moral Mandar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Ali não dá Não dá Eu vou sair Na moral Mandar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Ali Não dá Não dá Eu vou sair Na moral Mandar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Ali não dá, não, eu vou sair na moral F.E. é meu dia, alegria que radia Ali não dá, não dá O coral de anjos contou uma linda canção de amor Canção que falava pra mim, queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão De paixão, de paixão De paixão E quando me dava por mim Eu sonho embalava o céu Ouvia o som de clarinhos Cantavam com o de Gabriel Os angelicais tamborinhos Ligavam estrelas pra mim Marinhos de fé e cidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhou um coração F.E. é meu dia foi que me ganhou O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim, queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão De paixão De paixão De paixão E quando me dava por mim Eu sonho embalava o céu Ouvia o som de clarinhos Cantavam com o tom de Gabriel Os angelicais tamborinhos Brilhavam estrelas Brilhavam estrelas pra mim Caminhos de fé e cidades Brilhavam estrelas E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração me ganhou O coral de anjos cantou A F.E. é meu dia que tocou O coral de anjos cantou A F.E. é meu dia que tocou O coral de anjos cantou Uma linda canção, canção de amor O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor O coral de anjos cantou O coral de anjos cantou Semana maluca da F.E. é meu dia Boiá Boiá É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada Precisa sobreviver E levantam-se as mãos Pedindo pra Deus Boiá Boiá Já não se vive sem Varia e pirão Não há Não há Não há Não há Não há Não há Teria motivos pra gente Desanimar Se houvesse remédio pra gente Remediar Já vai longe a procura da cura Que vai chegar Lá no céu de Brasília Estrelas irão cair E a poeira E a poeira de tanta sujeira Pra dar Será 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 Que a força da fé Que carrega nosso Viver Pode mover montanhas Pra gente poder passar É a nossa oração É a nossa oração Pedindo pra Deus Oh 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 Quero viver Assim ver Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Tá certo que a gente se perdeu Também não quer dizer Que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor Me deixa Realizar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Reviver Acender Tudo que Foi bom Quero ver Renascer Renascer A nossa paixão A nossa paixão Me deixa Semana Semana maluca Da FM o dia Grande picolé Semana maluca M9 Moda Semana maluca da FM o dia Prova-se Semana maluca gods E como quem não quer do lugar, esqueci minha amada, tenho que me mandar, e o fogo nada de apagar, ô lerê, ô lerê, hoje o couro vai comer, meu amor tá me esperando, eu nada de aparecer, ô lá, ô lá, o culpado é alcançar, o pagode pegou fogo, 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 o pag Se falar de alegria, vai ser mais bonito o meu som Se falar de amor, eu tô com samba, amor Manda na roda de samba, vou levantar o sol astral Eu mando no samba, sensação, não me leve a mal Nos bares das avenidas, faço carnaval Nos bares das avenidas, faço carnaval Olha a palma da mão, já é alvorada, já é alvorada Eu mando amanhã Bora, Flavio, simbora Assim não tem jeito, vou botar pro pagode Já é alvorada, já é alvorada Valeu, Felipe Eu já sinto saudade do nosso tatá Mas cada vez, assim não tem jeito Vou botar pro pagode Eu quero cavar pro pandeiro, tantã Alô, Marechal Alô, Flavio, simbora Olha a palma da mão 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 que eu quero ver Vou na palma da mão que eu quero ver É na palma da mão que eu quero ver É na palma da mão que eu quero ver No terreiro samba é Embalado pelo cheiro Tempero da dona macé Na batida do pandeiro Palma da mão e senta no pé Um bate no tataneiro Solta o corpo e se balança E mostra qual é a sua herança Quem não dança segura a criança 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 O pagode é mal Vai ficar melhor é madrugada Eeeh Olha a palma, olha a palma da mão Eeeh Madrugada Madrugada Eeeh Madrugada Eeeh Madrugada Vou pra madrugada É o meu remédio Vou pra madrugada Vou pra madrugada Pra fugir do tédio Eu vou Eu vou Eu vou Vou cair no samba, amor Eu vou Eu vou Eu vou Vou cair no samba Minha namorada fez O que podia Barrom e estrada Diz que eu não ia Eu vou Eu vou Eu vou Vou cair no samba, amor Eu vou Eu vou Eu vou Se o samba começar Se o samba começar Quero ver Laça o sangue que vê lá Jambola Biscatou e eu não vou Se o samba começar Se o samba começar Quero ver Laça o sangue que vê lá Jambola Biscatou e eu não vou Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Que o pagode Fica bom Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Segura na palma Cada um na sua onda Cada um na sua prancha E eu não vou Lá no teu barco Tu não vem Na minha lancha Cada um com o seu Cada um Eis cada um dos outros Se correr o bicho Pega e se pegar O bicho sou Sou de xereno Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de xereno Não tenho hora Sou de xereno Não tenho hora Brilha a lua No céu da cidade Luzes na rua Claridade Brilha a lua No céu da cidade Luzes na rua Claro Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Que o pagode Fica bom Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Segura na palma Na palma da mão Fica bom Samba na ponta do pé Menina Menina Samba na ponta do pé Menina 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 Não A música não para Sabe Semana maluca Da F.M.O.Dia Adoro Adoro muito Da F.M.O.Dia Belo, você me roubou Mas você já se rende mil Aí você cantou agora comigo No DVD Já tá tudo certo Música do meu cumpadi Picolé Carica e Prateada Eu agradeço a Deus Por existir você Por fazer nascer O amor Eu não sei de mim O que seria Sem a sua voz Porque entre nós Você É meu sonho de amor E verdade Você É o resumo Da felicidade Você Que dá asas A minha loucura E me faz viajar Em Candura Eu Só quero amar Você É meu sonho de amor E verdade Você É o resumo Da felicidade Você Que dá asas A minha loucura E me faz viajar Em Candura Eu Só quero amar Você A nossa vida Nunca vai ser singular Sempre vou te amar Você Quando precisar De um amor Amigo Vamos conversar Quero abraçar Você É meu sonho de amor E verdade Você Quando precisar Vais viajar Em Candura Eu Só quero amar Você Música Música nova Pretensão Semana maluca Está no DVD O meu CD Ao vivo Lançamento FM o dia Pra mim já deu Não quero mais Fui obrigado a ser capaz De enxugar O que você me fez chorar Mas o destino Mas o destino se cumprir Vai te provar E pra pedir Porque não dá Pra se viver assim E para Que não tem razão Em nada Admite Admite a roubada Que entrou Levando a gente Ao final Dessa jornada Só que já não dá Mais tempo Pra viver A nossa história De amor Acabou Não vou mentir Por pretensão Ainda dói Meu coração Mas Prefira a dor Nessa solidão Do que viver Nessa ilusão Não vou mentir Por pretensão Ainda dói Meu coração Mas Prefira a dor Dessa solidão Do que viver Nessa ilusão Fala Que não tem razão Em nada Admite a roubada Que entrou Levando a gente Ao final Dessa jornada Só que já não dá Mais tempo Pra viver A nossa história De amor Acabou 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 Por pretensão Por pretensão Ainda dói Meu coração Mais Mais Prefira a dor Dessa solidão Do que viver Nessa ilusão Essa ilusão Vamos de break A gente já vai Você não tá doidão não É a semana maluca Da FM O Dia Em dose dupla Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto te deseja Essa boca Uma olhada Não pensei mais nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço Um sorriso É vontade É prazer Mas deixa nosso amor Acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero Viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Nesse gosto Nesse gosto te desejo Essa boca Uma olhada Não pensei mais nada Vejo que estou cego De paixão Eu te quero sem juízo Um abraço Um sorriso É vontade É prazer Mas deixa nosso amor Acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Semana maluca Cada FM o dia Em dose É Tupiniquim É Tupiniquim É Guaralá É de ganga Zumba É zumbi Brilha o chão de Minas Grau Pará Belo cheiro Onde navegar Colhendo poeiras No sertão Chora o sertanejo Violão É Dona Maria Seu José Arrua de Bebeiro E de Benzer Passe de Barrincha Pra Pelé Terra boa Pra plantar café Pão de açúcar Cristo Redentor Eu quero morar Em Salvador Pátria amada Meu amor E meu Deus Abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria Mãe gentil As crianças Do Brasil Chega a polícia E mete o pau O político E mete a mão Pevereiro é carnaval Vem de sofrimento É ilusão Bota a mão no bolso Que vai mal Sem dinheiro Pra comprar um pau Pátria amada Meu amor Que meu Deus Abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria Mãe gentil As crianças Do Brasil Chega a polícia E mete o pau Chega o político Ó pátria Do Brasil Semana maluca Da FM o dia Em Dose Tupa Tem que Sente só a doideira Semana maluca Da FM o dia Em Dose Tupa Bateu uma saudade Uma saudade do meu amor Minha tristeza Minha tristeza Sente só a doideira Ainda sinto Ainda sinto que sou o desejo A minha felicidade A minha felicidade Vai depender do seu perdão Lá Lá O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus, me diz o que restou. A nossa união, será que acabou? Que fez nosso sol despertar, a gente não quer mais falar. O bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar. Nosso sonho não te enche o luar, amor, amor. Que fez nosso sol despertar, a gente não quer mais falar. O bíblio que enche o luar, precisa voltar. Nosso sonho não te enche o luar, essa saudade de você. Não é legal, me faz sofrer, e tudo pode acontecer. Que fez nosso sol despertar, a gente não quer mais falar. O bíblio que enche o luar, o bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar. Nosso sonho não te enche o luar, o bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar. Nosso sonho não te enche o luar, o bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar. O bíblio que enche o luar, o bíblio que enche o luar, a gente precisa voltar. Quero ver, renascer. Picolé, vem cantar comigo. Picolé, compositor da música, me deu de presente, salva-prima. Semana Maluca da FM, meu dia. Faz tempo que a gente não se ama, faz tempo que a gente não se ama. Não dá pra esquecer o meu corpo reclama. Você Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda a cidade do Rio de Janeiro com a FM o dia da semana Maluca. Eba Esse nosso amor Beleza, beleza Alô, Pita